Bom, agora nós vamos falar rapidinho aqui sobre a ação muscular. A ação mais lenta ou mais rápida, na fase excêntrica, qual que é melhor? Se nós formos na prática, vocês vão fazer esse trabalho de campo. E a cultura que permeia as academias, o que nós vamos escutar dos professores, dos fisiculturistas, ou seja, de quem vive o mundo da academia? Segura a fase excêntrica. Por quê? Porque segurar a fase excêntrica, eu vou gerar maior nível de microlesão e isso vai induzir maior hipertrofia. Nós já vimos que a microlesão não é um mecanismo necessário para induzir o aumento da massa muscular e ela pode até ser contraproducente, ou seja, toda a síntese proteica vai ser utilizada para reparar o tecido e não para aumentar a sua massa magra. Mas será que o que se fala em academia, de segurar mais a fase excêntrica, ela tem um fundo de verdade? Então nós fomos analisar isso, né? O estudo do nosso grupo foi verificar se isso realmente corresponde à realidade. E se a gente olhar o título do nosso estudo, a gente fala que a velocidade mais lenta na fase excêntrica, ela é melhor para a hipertrofia do que o exercício mais rápido, ou seja, de fazer a fase excêntrica mais rápida. E isso é, né, nós tudo, por que nós chegamos a essa conclusão? Porque a área de secção transversa, né, do exercício mais lento foi maior, né, no caso aqui, ó, foi maior do que o exercício mais rápido, né, ou fast. Então os ganhos de área de secção transversa foram maiores quando nós tivemos exercício com ação excêntrica mais lenta, né, e o aumento de força foi um pouco maior também para o exercício com ação excêntrica mais lenta. Porém, como que foi? A fase excêntrica foi, demorou 4 segundos no grupo lento, e no grupo rápido foi apenas 1 segundo. Então fica uma dúvida se 1 segundo não dava tempo, por exemplo, de ocorrer a mecanotransdução necessária para aumentar toda a síntese proteica. Mas o que a gente pode concluir, né, desse estudo que nós fizemos é que 1 segundo de fase cêntrica é muito rápido e não leva ao mesmo benefício de ganho de força e hipertrofia quando comparado a 4 segundos. Por que que eu não estou falando isso agora, né, desse estudo que nós temos uma outra conclusão? Porque nós acabamos de realizar um outro estudo, porém com membro inferior, né, que está submetido para publicação, vão nesse aceito em breve, e que nós verificamos que diferentes fases ou diferentes tempos da ação excêntrica levam ao mesmo ganho de massa muscular de membro inferior. Só que nesse caso, nós comparamos 4 segundos, que é o que nós vimos que é benéfico lá naquele estudo anterior, para membro superior, contra 2 segundos de fase excêntrica, né, o resto, a restante das variáveis eram todas as mesmas e levando até a falha concêntrica. Tá? Então, nesse estudo, sempre 1 segundo da fase concêntrica, semelhante ao estudo anterior, e o que diferia era 2 segundos na fase excêntrica um grupo, 2 segundos na fase excêntrica um outro grupo. E o que que nós vimos, né, tanto na soma aqui da área de secção transversa, quanto nos vastos laterais e mediais, o reto femoral, que houve um ganho similar de força e massa muscular entre os grupos. Então, agora nós não sabemos se 1 segundo é pouco para induzir o mesmo ganho de massa muscular, ou se essa, ou se os membros respondem de maneira diferente para o ganho de massa muscular. Será que o membro inferior, qualquer velocidade, o leva ao mesmo ganho? Ou será que o membro superior que vai ter uma diferença que eu preciso fazer mais lento, realmente? Então, ainda tem essa dúvida, né, comparando os dois estudos. Mas o que nós sabemos é que para membro inferior, se eu fizer 2 segundos ou 4 segundos, o ganho vai ser o mesmo. O que teve de interessante nesse estudo que nós fizemos, é que o grupo 4 segundos, ele proporcionou um ganho maior de massa muscular para o vasto medial, que é o que nós vamos verificar, estudar mais à frente, como hipertrofia não uniforme. Nós não entendemos ainda muito bem por que que isso aconteceu, mas é algo interessante, né, se alguém precisa, por algum motivo, seja estético ou não, aumentar a área de secção transverso do vasto medial, uma boa alternativa é realizar a cadeira extensora ou exercício para membro inferior de forma mais lenta, tá certo? Então, pelo menos 2 segundos de fase excêntrica é necessário. Acreditamos que não mais do que isso seja necessário para induzir o ganho de massa muscular. Só esse caso aqui que fugiu, né, não entendemos muito bem o porquê, mas que para o vasto medial 4 segundos foi mais efetivo, tá bom? Então, a próxima aula que nós vamos falar é sobre restrição do fluxo sanguíneo, como que se faz e assim por diante. E aqui finaliza a nossa aula de número 4. E aí E aí